Assiste até o final, porque este é o vídeo final da série, seu trouxo do caralho, espero vocês, a próxima temporada é nóis, fui! Se liguem, se liguem, o naipe, passou um tempinho já, passou um tempinho, avançamos alguns meses aí, e é o seguinte, eu estou com aquela casa ainda, o que me veio a ideia na cabeça, por que eu vou vender para aquela favela, vou tentar vender para a favela, está ligado que é contra ela, porque tem uma casa bem colada ali naquela região, bem estratégica, vou tentar negociar com eles, mas com isso tem um porém, Eu vou ter que negociar mais uma coisinha que eu estou querendo, mas eu não vou contar agora não, então para a gente fazer isso aí, já vamos entrar aqui já, que eu não quero que o palhaço veja nóis, eu vou ter que comprar um carro novo, só que eu não quero que ninguém veja Esse carro aqui muita gente já viu, tá ligado, eu vou pegar um carro, tá ligado, bem tranquilinho, de buena, sem chamar atenção, se chamar atenção já era, tá ligado, vamos aqui, deixa eu pegar um carrinho aqui de boa, aqui na loja de carro Mano, se os caras me reconhecerem lá na favela, eu estou ferrado, tá ligado, eu vou lá tio, eu vou naquela favela lá de cima do Rio de Janeiro, vou entrar lá, cara, nem saber E vou armado, pô, isso que eu tenho que decidir ainda, armado ou não, calma Tá, consegui, consegui comprar o carro, se liga, se liga o carrinho, hein, ó o carrinho, ó o carrinho, mano, ó, peguei uma BMW, tá ligado, uma BMWzinha, bichinha cara, tá ligado, essa BMW aqui Eu vou lá na mecânica, eu tenho que deixar ela com o vidro todo escuro, mano, não posso deixar ninguém me ver aqui dentro, né Ah, tá, e antes de ir, nossa, esse bichinho é doido, hein, olha o motozão, ó, cara, parece até a barca lá do EB, mano, que isso, véi, que motozão do caramba, véi Vamos embora, ah, antes de ir lá pro local, a gente vai primeiro em outro local ainda, calma, calma A gente vai botar umas paradinhas aí no braço, tá ligado, pronto, pronto Joguei um balde de tinta aí, tá ligado, ó, botar umas tatuagens aí, mas que tatuagem é essa? Essa aqui é a tribal misturada com a canivete, misturada com o palhaço, misturado com o ladrão, misturado com o polícia, misturado com o diamante, misturado com tal, tá ligado, um pau de tinta preta, tá ligado, mano? Essa aqui é a tatuagem, agora, forra, faltou botar o brinco, né, mano? Pô, faltou botar um brinquinho aí, tá ligado, tio? Ah, mas por que você tá fazendo esse arp? Mano, é o seguinte É, anunciaram que, né, vai dar o wipe provavelmente essa semana Não tem ninguém no servidor, tá ligado, velho? Tô tentando gravar pra vocês aí, mano, no final da série, velho Vou tentar desenrolar alguma coisa, calma, calma Vou tentar desenrolar, tio Agora sim, mano, agora ficou no estilo, fi Olha o cabelinho, vai, irmãozão Agora ficou no embalo, mano Quero ver quem me reconhece na rua aí agora, tio Não tem como, fi, reconhecer, mano Essa barba, esse cabelo, esse óculos Esse brinco, esse braço todo pintado aqui, fi, já era, irmão A parada é ninguém me reconhecer, fi Eu não posso ser reconhecido Agora vamos passar ali na mecânica ali Só pra tunar esse carrinho rapidão Tá ligado? Só pra tunar ele, deixar ele no estilo E a gente vai direto lá na favela lá dos caras, mano Vai dar certo? Não faço nem ideia, tiozão Ó, olha a ideia, olha Esse cara aí, tá querendo o que? Tá querendo o que? Isso aí, irmão, mete o pé Mudança de plano, mudança de plano Sabe por que que eu troquei o carro? Desgrama, eu comprei o carro e mostra a placa, velho A porcaria do carro, ele mostra a placa Eu acho que aquele outro carro, meu Quando eu fiquei xingando os caras ali no hospital Tinha placa, mano Então pra evitar, mano Ó, os caras, ó, os caras mascaradas É esse tipo de cara aqui que a gente tem que verificar, mano Que eu não sei quem chegar naquela favela, velho Puta que pariu, velho Como é que eu vou fazer pra chegar naquela favela, velho Tá ligado? Tinha que alguém me levar lá Se eu chegar lá de carona Vai dar B.O., mano Vai dar B.O. essa desgrama, velho Tinha que arrumar contato Não sei se esse cara é de lá, tá ligado? Ó, pega o carrinho aqui Pega o carrinho ali Pá Ele empurrou ali Pá Vambora, 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 mano Não tem o que fazer não E outra, mano Tem que ter gente lá, tá ligado? Como foi pra vocês Não tem ninguém no servidor, mano Ó, ó, motinha, velho Motinha sinistra Pra dar grau, hein? E essa moto é muito doida, filho Olha isso, velho É outros 500, mano Ó, ó Que isso, mano Vambora, vambora lá, vambora lá Ai, meu Deus Vai dar ruim, vai dar ruim Isso daqui Mano, agora eu tô com uma ideia aqui Calma, calma, calma Vai, rapaziada, tranquilo? Tranquilo Ó, irmão Deixa eu te perguntar aí, mano Comprar minha casa aí Ninguém compra minha casa não, velho Quando eu te peço dinheiro, irmão Tá baratinho, porra Milhão, milhão na mão, porra Tá, porra, meu irmão É muito caro Milhão, milhão Porra, não sei, mano É perto de uma comunidade ali atrás E aí? Tem dinheiro não, irmão Ah, não, vai, não, vai, não Tô pobre, tô pobrezão, velho Tô pobre Porra, a casinha é top, a casinha é top, mano Ah Se você não vender aí, pô Eu sinto que consegui o dinheiro Mas é onde essa casa ir? Tá, né? Pé daquela favela ali de trás, ali, mano Ah, tô ligando Se você quiser, dá o toque aí, mano Tranquilo, tranquilo Demorou Ué, essa moto tem duas placas, né? Exatamente, pô É quando eu estiver dando grau A polícia vai ver minha outra placa, entendeu? Ah, tem que Ah, mas aí você não toma multa, entendeu? Entendeu? É, você tem que pensar nas coisas, né, mano Ó, quer ver? Ó, o teste, ó Ó, pra você ver, ó Ó, lá, ó Viu? Dá pra ele ver, ó Viu? Viu? É que é tudo friamente calculado, caralho Caralho Não pode coisar, não, filho Pô, 3.6 aí, mano Quero ganhar dinheiro aí, mano Essas porras, esses lugares não tem ninguém, velho Essas favelas, velho Como é que faz aí, como é que faz aí? Não sei não Caralho Caralho, você não sabe de porra nenhuma, velho Pode crer, pode crer Aí vem, nós somos de idadinho, né Mas você quer fazer o que? É, quero fazer, quero fazer dinheiro, né, porra Tá de boa, tá de boa Tá ligado aí, filho É, nós, é, nós Falou, falou Tá, tá bom, tá bom Eu tenho o primeiro contato Eu não sei se aquele cara é dali Porque você tá ligado, esses caras de PSG De alguma favela, mano Agora eu não sei se é daquela favela de trás Ou se é essa daqui, velho Então agora, agora eu vou lá Agora eu vou lá, calma aí Vambora, vambora Ah, que se dane, mano Tá acabando a série mesmo? Eu vou arriscar, mano Isso aqui vai dar ruim Ah, eu guardei minha arma, tá? Guardei minha arma, tá ali dentro Tive uma ideia Do que que eu vou fazer, tá ligado? Não vou vender Já tive uma ideia Calma, calma Calma Vou meter um migué Vou meter um migué, tá ligado? Mas eu vou tentar fazer uma parada aqui Se tiver alguém nessa desgrama, né, velho Vamos entrar Deixa eu tirar o capacete aqui, né? Porque, você tá ligado, né? Tá na favela com capacete a uso Meu pai do céu Eu vou morrer Ah, eu vou morrer Não tem nada de errado aqui Comigo, não, né? Ah, eu vou morrer Meu pai do céu Aqui mesmo eu posso ficar Opa! Opa, irmão Tranquilo? Tranquilo, tranquilo Fala aí o que você tá precisando Então, seguinte Eu tava Querer vender uma casa Aí eu Trombei com o cara na rua Ele falou Rapaz Quem ia gostar desse tipo de casa aí É uns pessoal lá naquela favela do Rio, tá ligado? Tô ligado Aí eu falei Ah, o que que eu tenho? Eu vou lá e vamos verificar lá com isso aí Tá Pra continuar Mas no caso aqui dentro, você fala? Não, calma aí Pra continuar aí? Tá de boa E aí, irmão? Deixa os caras atender ali, tá ligado? Não quero ninguém aqui não, caralho Deixa o pé daqui, tio Eu quero que ninguém me veja sa... Não, não, velho Já é difícil eu sair, mano Se esse cara é PF, eu tô ferrado, tio Já vou trancar minha placa aqui, tá ligado? Não vai ver minha placa não, irmão Sai daqui, caralho Tranquilinho, tranquilinho Pá Mano, eu já sei o que eu vou fazer, tá ligado? Já sei Eu acho que a troca é justa Vamos ver se eles vão aceitar, mano Vamos ver, vamos ver Calma Porra O que que esse arrombado Deve aparecer agora, velho Meu Deus Ele puxou a arma pro cara ali Vai matar Matou, ó Aí Aí Então Aí eu falei Aí ele falou assim Ah, que lugar ali é maneirinho pros caras de lá Aí eu queria mostrar pra vocês A localização da casa, entendeu? Aí Qual que seria a parada, mano? Eu tô pra fazer um negócio aí Que eu vou ter que me esconder, entendeu? Como assim? Que tipo de negócio? Então É que isso aí é meio pessoal Mas nada que vai infringir aqui, entendeu? Vocês, tá ligado? Mas eu só vou querer um lugar pra dormir, entendeu? Então Ah, entendi O que que eu tava pensando? Em trocar essa casa Que eu tenho por um aqui Nessa comunidade, tá ligado? Mas eu vou te falar A casa é boa E como é que é essa casa aí? Qual a localização dela? Como é que eu posso te mostrar aí? Tem GPS dentro desse carro aí? É seu? Não sei se é seu? É meu, é meu Pode mostrar aí? Não botar no GPS pra você ver? Pode, pode Deixa eu te mostrar ali E falar como é que é o detalhe A gente pode até lá se quiser É o que? Como é que é teu nome aí? Zé Elias Zé Elias Zé Elias? Trampo Exatamente Deixa eu te mostrar aqui Olha aí A casa é nessa localização aqui Consegue ver? Eu consigo aqui Então Mas você tá se familiarizando? Onde que é esse lugar aí? Rapaz Não tô não Ah tá Você tá vendo ali? Que na rua da frente ali ó É aquela comunidade Entendeu? É isso que eu ia falar Então É ali ó Certinho É dentro da comunidade? Não Lá de fora É lá de fora Os caras fossem boa Deve ser bom pros caras Então eu já vim pra mostrar Entendeu? Se quiser pode te levar lá Onde que é o local Tá ligado? Vou te mostrar É mano Como é que você me... Você é amigo dos caras lá? Não, não Sou amigo de ninguém A parada é o seguinte Eu construí aquela casa lá Passou os meses E aí aquele pessoal Começou a construir casa lá Entendeu? Exatamente Aí eu não... Tá ligado? Não tinha o que fazer com a casa Eu queria vender Aí os caras falam Que vocês aqui Poderiam querer Entendeu? Entendi Aí nessa O que eu queria fazer? Fazer a troca Entendeu? Já saí do cartinho Pra vocês Essa parada aí Então vamos fazer o seguinte Então Trocar de roupa ali Demorou Nós vai lá então Pode ser? Demorou Demorou Vou te esperar aqui então Puta que pariu Caralho Até que tá dando certo Calma Calma Por que eu tô fazendo isso? Já deve imaginar Que eu vou fazer Caralho Vai dar ruim Isso demais Mas eu vou ter que Tá ligado? Me esconder aqui dentro Em alguma favela Vou ter que Tá ligado? Sumir com a minha identidade Os caras não vão me reconhecer assim Tá ligado? Todo tatuado Bar Motinha Tranquilinho Irmão Vou esperar ele descer Esse trouxo Do caralho A roupa que esse idiota tá vindo Aê Aê Caralho Não sei se é uma roupa adequada pra ir lá no local não Mas vamos lá É pô Mas como é que vai ser? Você vai de carro aí? Eu vou de moto atrás? Pode ser? Você vem e vir? Ah não Você tem que ir vindo Me seguindo Pode ser Só me segue Eu vou de carro atrás Tá Vambora 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 Amiga Deixa eu botar aqui o capacete Vambora Vambora Poderia fazer uma aula aqui De estratégia Quando ele chegar lá Já vai ter um cara da outra favela Pra matar ele Se eu fosse um gênio Eu faria isso Mas não vai fazer nenhum sentido Tá ligado? Eu quero é me esconder De ir na favela dessa aí Tem que arrumar uma casa aí Vou perder uma grana Trocando a casa por avô Mas aí eu vou estar bem escondido Tá ligado? Ninguém iria Desconfiar que eu estaria ali dentro Tá ligado? Mas por que? Porque cada um com seus problemas Cada um com seus problemas Só vai assistindo aí Chegando 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 Toda vez que eu vou começar a gravar Buzina O idiota atrás Acho que eu tô buzinando pra ele Ah caralho Bicho idiota da porra Vambora 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 Tomara que o cara faça a troca Meu Deus Aqui é bem arriscado agora Aqui é bem arriscado ficar Tomara que ninguém veja lá de cima Deixa eu deixar Deixa eu deixar aqui Fiquei meio ruim Você mora ou você se esconde É irmão Mas olha aí Vai falar que não é Não A casinha top Massa aqui Dá pra ver a favela dos caras É tipo assim Quando o cara falou isso aí Eu falei Cara Realmente Se os caras mexer com as paradas aí O que que eles podem fazer? Um dia antes Se eles quisessem lá Entrar na favela dos caras Vem aí Guarda tudo aí No dia Vem pra cá de boa Sem nem polícia Perturbada Vem lá nem nada Entendeu? Já chega Pega as armas Já era Aí é como você aí Você que sabe Casa é boa Posso compro Você não é do movimento Dos caras não O movimento dos caras Ia tá te vendendo a casa Enquanto o movimento dos caras Pra essa força deles Não tem como Porque realmente Eu tinha essa casa aí E aí E aí Construíram a comunidade Aí Tá ligado? Ficou mais difícil Pra me vender Então a casa Estou tentando vender Tem um tempo já A casinha é massa aí Aí você queria No caso trocar então Exatamente Aí trocaria ela Por uma casa lá Na comunidade lá Então fechou então Vamos fazer esse negócio aí Aí lá Lá na Favela lá Pega os seus dados Certinho lá Tranquilo Tem qualquer problema Se der algum problema aí Né mano Não Tá de boa Tá de boa Fechou então Exato Aluguel da casa aí Mano Foi paguei Toda Exatamente Por isso que também Carro Essas paradas Tudo eu boto no nome Dos outros Tá doido Até mesmo Também Pra não pagar imposto Tá ligado Pois é Tem que meter o louco Mesmo Eu vou botar Então valor 1 Aqui Não tem o que fazer não Justiça federal Exatamente Eu vou te passar a chave Da propriedade Então Toma aí Toma aí Toma aí Aí certinho Aí vamos lá na favela Vou te passar um barraquinho Demorou Demorou Vou te passar um barraquinho Do Cleitinho lá Tá ligado Cleitinho é safe Cleitinho tá tranquilinho Meu amigo Que vacilo também Perdi uma grana Aqui nessa parada E agora Se ele quiser meter o pé E não me dar porra nenhuma Caralho Eu fui mais burro Eu acabei de dar uma casa Pro cara Pro cara Pra me levar na favela Dei me matar Só isso Só que ele pode fazer Tá ligado Minha mãe do céu Agora que eu tô pensando Nessa merda Putz cara Eu tô armado Tá aqui dentro Tá ligado A arma Dentro do baú Meu Deus Vambora 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 Caralho Pra isso aqui dar ruim Falta só Só um estalo Chegamos Chegamos Agora é a hora Da minha morte O cara ganhou Uma casa De graça Deixa eu deixar aqui Aí Aí irmão Vou te falar Tá te fornecendo Um barraco Aqui embaixo Tranquilo Aqui embaixo Aqui? É Pode ser Pode ser Tem problema Pode ser Pode ser Chega aí Pô Ele sentou Nesse barraco Aí eu expliquei o cara De vocês Eu quebrei ele na porrada Aqui mano Cuidado Deixa eu ver Qual é a casa Qual é a casa Essa daqui Tá porra Essa casa aqui É peraí É peraí Tranquilo 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 Cara vai me passar A casa aqui mesmo Vai me matar não Tranquilinho Tranquilo Tranquilo O negócio é o seguinte Tá ligado Passar a chave Pra tu aí Sei Aí depois Depois só me passa Eu só me passa o seu nome Seu telefone Só pra fazer um registro Aqui mesmo Se caso alguém te pegar Aqui e você não tiver registro O cara pode pensar Que você Não Passo sim Passo sim Tá louco Tranquilo O que que você precisa Peraí Só te passar a chave Antes que fazer o contrato Tranquilo Tranquilo Mostra que eu vou passar RG Tudo falso Tá ligado guys Eu já deixei tudo certinho RG mano Eu sabia que ia pedir isso Posso mandar lá no Negócio de quem lá O que que você tá falando A casa aqui Não entendi O Passaporte da pessoa Ah tá O passaporte da pessoa Ah Vou botar pro cara lá mesmo Que tá com os negócios São dois lá Dois Tranquilo É Aí você pega aqui A chave aqui Deixa eu pegar aí Aê Tranquilo Tranquilo Aí irmão Vou fazer o seguinte Sim Deixa eu ver aqui Os procedimentos O que que eu tenho Que anotar seu Meu amigo Deixa eu passar as paradas Pra ele aqui Tudo falso Aqui Guys já volto Calma aí Merda o cara Vai ter que tirar A foto de mim Descrama Deixa eu ver aqui Uma pose maneira Aqui Calma aí Vai cara Tira a foto aí Logo seu trouxa Do caralho Porra Fica igual um palhaço Com esse chapéuzinho de pagodeiro Aí Agora o negócio é o seguinte Ah O negócio é o seguinte Agora eu vou dar bala na tua cabeça Tá ligado E te jogar dentro da tua casa Vai São trouxa Deixa eu ver Deixa eu ver Ele meteu essa Só conseguir puxar Correto Só botar aí Zé Elias Porque ele vai reger também Aham 89 ZAO251 89 ZAO251 Tranquilo Tranquilo E seu telefone 854 658 Ai beleza Ai beleza Ai beleza Ai deixa eu ver aqui Só do passaporte E seu vulgo Só Tá Passaporte é o mesmo Pode botar o mesmo Aí vulgo Pode chamar de Zé mesmo Pode botar Zé Pode botar Zé Zé do pagode 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 A gente gosta de um pagodinho mesmo Esse chapéuzinho seu também é do pagode né Tá ligado É Tá vendo aí Sambinha Cara de idiota da porra Zé Elias É isso aí Apesar de alguma coisa Tranquilo Tranquilo Aí tem que pagar toda semana Como é que é o esquema Então Aí toda semana aí Tem que acertar um aluguel aí Do valor de 10 mil Tá ligado 10 mil 10 mil Tá E qual que é o meu limite Aqui dentro aqui Mano Posso andar De boa Arma Posso trazer arma da minha casa Não posso Como é que é Então é mal Tipo assim Vou te aconselhar numa coisa Quando tiver gente Eu te aconselho a chegar até aqui Aí se você quiser conhecer a favela Você pede pra alguém aí Entendi Entendi Aí Arma pra favela Se você trouxer Você vem com ela desequipada Deixando Aí você acha A cozinha Sai do carro E fala Sou morador Trouxe arma pra colocar na minha casa Entendi Entendi Aí desse jeito mesmo Só toma cuidado Tem que ter uma equipada não Que se os cara Revistar o C aí Vê se tá armado aí Já era né Tá de boa Tá de boa Quando eu tiver as paradas Então eu guardo dentro da casa ali Fala com eles que eu tô com a parada ali Isso Aí se te perguntarem quem que vendeu o barraco Você fala que foi o Salgadinho Demorou? Salgadinho Correto 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 É exatamente Salgadinho do Catinguele? É isso aí Aí ó Do pagode Aí sim Caramba Tá ligado Cara, esses canta-se também Salgadinho Eu tô falando um negócio pra você Esse bordão aqui Que que é? Isso daqui é bode Bode? Isso aqui é de leilão É Lógico né Aqui, você já viu moto com duas placas? Eita porra É Essa daqui é só pra rodar na cidade Se a polícia pegar já Exatamente Dá ruim demais De manobra Não tem farol na frente Não tem placa na frente Como é que você pega estrada A moto geralmente tem placas Aí, aí Só queria saber Só que Você tava atento Aí, ó Tá certo Como é que você pega estrada à noite Com esse bode aí Isso Aí é que sininho O mais engraçado Que a gente tava lendo de noite Tinha uma luz saindo daí Agora, da onde? Fica Eu não sei não Algum lugar tinha uma luz aí Não sei não Mas mesmo assim Se eu for parado Já era com essa desgrama aí Então é Salgadinho né Salgadinho Não posso esquecer não Se eu chegar aqui E não falar esse nome Já era aí pra mim Pode falar Salgadinho aí Tá de boa Tá de boa Deixa eu adiantar as coisas então Aí Vai lá Valeu Valeu irmão Valeu Valeu Tá que pariu Como é que eu consegui fazer isso aqui Mas tá de boa Vai indo Vai indo Puta que pariu Mano Isso aqui nem é o início ainda Mano Vambora Vambora Vou dar um cortezinho aqui E vamos ver o que a gente vai fazer agora Mas já volto Vai P2 Já tá atorando Já tá atorando Tô com Tô com Probleminha aqui no Problema é teu Dá teu pulo Dá teu pulo Dá teu pulo Dá teu pulo Tá metendo louco Tá metendo louco Deixa ele p2 mesmo Tá metendo louco Esse aí Eu conheço Eu conheço Vai lá guerreiro Você vai ter que ir Vai vai Vem 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 Tu te vira Tá com problema Não te vira Pra que que cê tá Cê tá aqui pra isso Seu problema é o que que cê falou Tá um pouco doente Tá um pouco doente Positivo Ah um vento na sua cara aí vai melhorar rapidinho Pra ficar tranquilo Agora Bora guerreiro Já modula hein já Eu nunca ouvi modular Ih meu Deus do céu hein Mais duas voltas em volta aí Você vai ter que dar Por que que o senhor tá aqui na ECB vai É pra que que cê E ainda esquece o rádio Como que esquece o rádio Pensa aí Pensa aí Vai lá Vai Você vai passar e vai tomar Você vai passar e vai tomar Vai passar e vai tomar Vai 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 Levanta Vai Certei Certei Errei não Ele caiu lá no fundinho Caramba E aí guerreiro Vai deixar ele cair lá no chão Olha o guerreiro Tá atorando também O que que cê acha do guerreiro aí Ah tá Fala no comentário aí Do guerreiro aí Não, não Ele não tá doente não Cê acha que ele não quer ir porque é duro Ele não quer ir né Ele não quer ir né Ele não quer ir né Sua voz tá meio estranha Sua voz tá meio estranha Parece que ele tá dentro de um vaso falando É guerreiro Melhor essa voz aí Quem é esse vagabundo aí Já aprende já Bandido Vai bandido Bota a mão na cabeça Vai Vai Que isso Já tô testando já Vai Caramba O Borgar Já viu aí Que eu já comprei a casinha lá Mas ainda a gente tem que fazer um patrulhamento Acho que eu vou Vou meter o pé É o que Só vou fazer uma volta só Senão eu não vou esperar É exatamente Bixa mula Ai ai Vamos ir Vamos ir Qual é o nome desse fuzil que cê tá carregando aí Eu quero ver É hoje tá atorando Vai 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 responder não Eu tô falando Dá a folga aquele dia lá Foi isso aí Vai guerreiro Qual é o nome desse fuzil O nome do fuzil Fala no chão vai Tá bom guerreiro Mora que surto do carai Por isso que eu vou meter o pé desse lugar Vou dar um jeito de sumir Só bem tem um bizonho Quero ganhar mais dinheiro Caralho E aí guerreira E aí guerreira Que isso porra Que isso Calma calma Deitei Meu Deus do céu Calma calma Deixa ela ficar dando tiro pro chão Pelo menos Vira vai Isso Leva ela pro canto aí Vai Meu Deus Calma Tô com medo Agora com essa arma E aí guerreira Parou Tá bem agora Meu Deus O cara tomou bala ali Nossa senhora Tá bem aí Tá não Tá bem aí Eu sou bizonho Não tô ouvindo sua voz Nossa Ele tomou muito tiro Meu Deus Meu Deus do céu Tá vamos levar ele Vai 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 Vou te botar lá dentro Calma Levanta guerreiro Vai 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 Pode ir Já consegue andar vai 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 Eu vou ficar levando palhaço não Vai 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 rápido Vai rápido Vai força Vai 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 Entra Entra Consiga entrar não Que isso Não tem mão não Você tinha perdido a mão Que isso aí Que a Silva Quem tá aqui Que que deu Foi mal Foi mal Não entendi nada Não entendi nada Eu tava aqui na frente Não entendi nada Eu tava na frente Pra trás Que isso Vai guerreiro Mete o pé Vem vidade Vem vidade Por favor Tô indo Tô indo Tô indo pra você Vambora Vambora Não 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 tem condição Não sei nada Que isso Cara Eu não entendi nada Eu até aqui pra pilotar E me chutaram Não sei Que o motor ali atrás Eu nem senti Vambora 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 Segura aí Fica vendo ele aí General Vê se ele vai cair Vambora 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 Tá vendo a luz branca já Como é que tá aí Guerreiro Fala Mula Se você não falar A gente não consegue não Calma A gente tá indo pro hospital Calma Tá bem ou não tá Tá ruim Ele falou que tá muito ruim Tá Vem aí Vai falando Já tá vendo a luz branca Como é que é Tempo que eu ouvi a sua voz Vai Pô tá muito grave Muito grave Vai falando Vai falando O tiro pegou onde? Na barriga? A bacia? Caramba Foi muita bala O moleque tomou Meu Deus Faz sentido Deve ter traído alguma coisa Pode crer O que você fez nessa madrugada aí Guerreiro Que ela tá desse jeito aí Vai 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 Não tem condição não Que isso Essa viatura tá doida hoje Vai 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 Vem 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 Vai Mula Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Você vai tomar uma porretada Vai logo Caralho Vai 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 Corre É exercício agora Finge que você tá na selva e foi baleado Vai Vai É isso aí Vai Aguenta Aguenta Não vai pra luz não Vai garoto Vai 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 Eu vou te dar uma porretada ainda Sua arrombada Vai 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 Aí O que é eu cara Meu Deus Mano Você é palhaço Eu vou te bater 50 vezes Você vai ver Eu tô doente Você tá doente Você tá me botando algema Deixa que você vai ver Vai 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 Palhaço Toma tiro e me algema ainda Se trouxa Brasil Puxa ele Caramba Tá tendo nenhum médico aí Não vai tirar as balas dele Você tá em sorte Daquela distância Ele atravessou tudo Eu acho que atravessou mesmo Você tem sorte Você tá na maca do futuro Eu não sei como é que você tá na maca Carregueiro Olha aí o médico Aí ó Ah doutor Se eu te falasse Essa senhora Esse cara tomou pelo menos Os 4 ou 5 tiros de fuzil Deve ter atravessado todo ele Então eu acho que a maca do futuro Não vai resolver ele É então leva ele Então doutor É com o senhor aí agora É com o senhor agora Deixa ele na sua mão aí Doutor Preciso trabalhar hoje Preciso trabalhar hoje Precisa Caramba Tá de brincar Você tá bem ou Você acha que você tá bem Não tô bem doutor E como é que você vai trabalhar hoje Mas eu trabalho Eu sou guerrilheiro Ah você é guerrilheiro Como é que eu me resumo Só um espacinho aqui Ele é guerrilheiro né Você é guerrilheiro Você é guerrilheiro Você é guerrilheiro Você aguentou aí Leva lá Vai lá médico Ele é guerrilheiro nada não Vamos fazer todos os passados Porra guerrilheiro Guerrilheiro com fã Meu Deus do céu É um bizonho mesmo É guerrilheiro Você deu foi sorte Viu guerrilheiro É guerrilheiro Não vamos Tem que ir embora Porque vai ter mais É eu deixei esse bicho aí Cadê tinha chegado um outro lá Você comunica pra mim aí Bate um 190 E avisa que tá bem Ó só pra resolver aí Ô Souza A mulher dele Descobriu alguma coisa Sobre ele aí Descarregou nele aí Isso aí foi a namorada dele Tá Souza Que atirou nele Viu Isso aí ela descobriu O fogão podre do guerreiro aí Caraca Que tirão velho Vou te falar pra você Viu Levar ela presa Não vai resolver nada Ele não Ah aqui Ele mereceu 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 Fala aí cidadão Tranquilo Tranquilo Tá precisando do que? Não É eu tava olhando Eu gosto dela Ah Tá olhando ali né Você tá É Quer levar? Quer entrar nela Isso aí? Não Ah tá tranquilo Você queria entrar nela aí É Deixa ele Um Dois Três Vagueiro Vai Mão na cabeça aí Vai Vai Mão na cabeça Devagarzinho Isso Isso Boa garota Boa Isso aí Isso aí Tá obedecendo O que tem que obedecer Isso aí é bom Seu trouxa do caralho Tem um cidadão precisando de apoio ali parece Tá onde? Ih caralho Que porra é essa aqui? Olha aí cidadão Tudo bem cidadão? Tá bem aí? Tudo bom O que aconteceu? Descansando aqui Tá parecendo deprimido cidadão Ó sacode a poeira cidadão A vida é assim mesmo Ela te deixa hoje Você vai conseguir Alguado 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 Falando de mina Ninguém tá falando de mina E já meteu louco Alguado Gado trouxa do caralho Era isso É tem cara Tem cara Você é pagodeiro ou irmão? Eu É Não sou não Não sou não Não parece o Cedinho Pode crer Pode crer Aí parce aí Faz companhia com o cara aí Da bilabonde Pô Se for que tá querendo um parceiro aí Ó o cara aí Passe com o cara aí Ih tem que ver se tem alguém na base aí Queiro A gente tá desse jeito aí Agora o que eu não vejo é a versão Da esposa Que foi feito o tiro Né Vamos ver Vamos pegar lá Vamos ver Vamos ver Olha aí Só falar Olha aí Ela pegou outra Nada disso Nada disso Nada disso Não Vamos ver quem é Vai ter que entrar aqui Nada disso Nada Só ela querendo fugir Né Você viu né Ela querendo fugir Nada disso Nada Vai fugir Vai fugir o caralho Vai entrar aqui E vai explicar o tiro Ele mete o louco não Ah calma aí Mas aí eu tenho que me proteger Quando ela descer do carro Como é que é o negócio E aí Vai meter bala de novo Tá tudo bem Eu peguei uma pastilha Senhores Tá melhor nem Ah Será que ela sabe o que ela fez Tá balançando pra você Tá Tá Até alguém rir atrás aí Tá estranho aí Eu acho que eu tô entendendo Agora eu entendi Caralho Agora eu vou nem perguntar o tiro Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Faz o seguinte Tranca viadura Os senhores vão com a gente Brasil Brasil Deixa esse touro aí Deixa essa touro mecânica aí Eu entendi É Tá bom Eu ia te perguntar o motivo do tiro Tá balançando Vambora Eu ia perguntar o motivo do tiro Mas eu não quero perguntar isso mais não Ah guerreira A senhora é P2 aí Brasil Positivo senhor Mas o senhor não consegue tirar essa algemba de mim não? Ah tá Tá vendo general Não me pergunta como é que tá o outro É É É isso É Já entendi Tá bom guerreira Mas esse carro aí Não tem Eu prendi um casal Eu prendi um casal ontem Deixar de dentro ainda Fazendo nada Eu sei Então é isso A gente já entendeu Tá guerreira A gente entendeu Já entendeu Eu vou deixar essa viatura aí Eu não quero olhar nem o que que tem lá dentro Não Olha não Pode ir embora aí Já dá pra Já resumir o estilo Não vou nem perguntar o porquê do estilo Vai tá rindo Não Deixou o cara quase em coma Não tá me entendendo nada Eu já entendi Vambora Ai meu deus do céu Eu não tô aguentando isso aqui não Caralho 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 Ela já precisava já atira velho Mas vai raio Tá bom Às vezes ele não aceita legal as informações E ela teve a forma dela de Vocês pegaram o kit reparo lá? Pois tio Você acha que eu bato a viatura? Bastante querido Quê? Não, Tassi, você entendeu errado, então parei que eu busquei muito o que te reparem, me deu bastante o que te reparem. Bando de trouxa do caralho, eu vou jogar vocês dentro daquela favela e mandar matar vocês, velho. Fica fazendo piadinha aí, vai, vai, demônio. E quando bate... Ah, bate é o caralho, cai na tua boca, seu trouxa. Trouxa, trouxa talarico. Ah, caralho. Vai, vai, sai. Vai, 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 vai. Vai, Estadão. Tinha 12 na sua cara, sai daí, vai. Vai, eu não vou falar duas vezes não, hein. Vai tomar, hein. Ah, tá bom. Entendi. Olha só. Entendi. Olha só. Vamos lá o coxilinho dele. Vê se tem mais aí, calma aí. Não, olha tudo, olha tudo. Calma. Vê isso aí, o que que ele tem? Ah, tá. Forte legal de arma, provavelmente. Hum, uma Glock 50 munição, delícia. Fica aí, vai. Quem é esse daqui? RG. Cidadão, tá me ouvindo, cidadão? Gaúcho Vieira. Tá me ouvindo, cidadão? Aparentemente ele é gaúcho. Segura ele aí. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Mano, já saí de 12, tá ligado? Saí de 12. Mano, o que o cara tá fazendo dentro da moita, tio? Deixa eu ver se tem mais alguma moita aqui dentro aqui. Que vai que é coisa de bandido, né? Ficar dentro de moita. Tem uma bis aqui, ó, na praça. Vou verificar se é dele aqui, a bis. Só um segundo. Deixa eu verificar se é a placa dele aqui. Qual o nome dele? Ó, a placa... Aqui, bate aqui, ó. O nome dele bate com a placa da moto aqui, ó. Esse mesmo. Gaúcho Vieira. Gaúcho Vieira. Que quantidade aí deve ser falta, viu? Cara, eu nunca... Não, 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 então. Tá aqui a moto dele. Tem uma moto aqui. Como que consegue registrar o nome desse em cartório? É... Gaúcho Vieira, não sei. Vamos levar ele lá, tá, guerreiro? Vá o seguinte. Mastra e colete. Levem ele lá e eu vou buscar uma moto particular. Calma aí. A gente tem que acordar, ele vai ter que acordar. Calma aí. Já vai levando, guerreiro. Porque ele dormiu aí. Você tá na cara... Calma aí, calma aí. Vamos tentar acordar ele, pô. Ele tá... Ele tem que acordar, pô. Acorda aí, caralho. Já vou adiantar nosso lado. Acorda, porra! Bora! Bora! Esse coletão aí, cidadão. Você vai fazer o que com os coletes? Você é policial? Vambora! Acorda aí, porra! Não vai acordar não, caralho? Vai acordar não? Acorda, caralho! Acorda, porra! Ah, caralho! Ah, caralho! Eu vou me laçar mesmo! Vai acordar, porra! Você vai acordar, caralho! Ah, não quer acordar não. Depois de uma maciadada dessa aí, ele não acordar, eu já não sei o que eu vou fazer, não. Não, vamos levar sim. Leva aí, né? Porra, o cara dormiu em pé, porra! Aí é foda! Entrou em coma, caralho! Eu não sei o que fazer. Então, é o seguinte, é por meses aqui que eu coloco? É... Um é um mês? Isso! Correto! E aí, no final eu boto a multa, né? E no final a multa... E há quanto tempo pra ele aqui? Porta? Sessenta! Sessenta? Bota sessenta pra ele... Tá! Joga uma multa aí de... Ah, uns vinte mil! Deu, correto! Vinte mil! Acho que agora vai, acho que agora vai! Aí, aqui em crimes eu boto nada! Depois você põe os artigos! Ah, em crimes? Cento e dois nele! Cento e dois! É! Cento e dois! É! Aê! Boa! Pronto, cidadão! Pera aí, guerreiro! Você jogou seiscentos! É o quê? Você jogou seiscentos, guerreiro? Sessenta! Você jogou seiscentos! Nada, nada! Isso aí é um padrão dele! Joga seiscentos aí! Joga seiscentos aí! Faça tudo de novo aí! Só que joga seiscentos! Tá! Vou fazer uma viatura lá! Fazer uma viatura! Meu Deus, guerreiro! Você jogou seiscentos mesmo, guerreiro! Seiscentos? Caraca! Lá na viatura eu vou refazer então! O quê? Vou refazer o caralho que eu vou! Vai amofar na cadeia aquela mula, velho! Não quer falar, né? Não quer falar! Vai pra casa do caralho, tio! Eu quero é que se dane! Já que isso aqui pode ser o último vídeo! Vou botar seiscentos anos! Porra! Quebrada feia toda! Ai! 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 Caralho! Ai! 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 Caralho! Tem um de cabeça pra baixo ali, ó! Tem que tirar o cinto dele lá! Tá preso! Tá preso! É! Meu Deus! Meu Deus, acho que ele ficou acordado aí na viatura ali, ó. Ele tá na tranquilidade, pra que caiu? Meu Deus do céu, velho. É, Guilherme, hoje não tá legal não, hein. Não, hoje tá estrepando o meu mesmo. Meu Deus, que isso, velho. Carro tomba assim, cara. Não tem mecânico não, Guilherme. Ah, já era esse carro aqui, só pegando outro. Tá, mas não tem mecânico. Nossa, não tem garagem, não tem nada aqui perto. É, tô aqui andando até algum lugar aí. Meu Deus, patrulhamento a pé, boa. Sim, 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 tem um perto aqui. Patrulhamento a pé, senhores. Vamos lá, Guilherme. Tira esse bizonho. Mas tá doendo muito aqui, velho. Quase que o camuxão, o cara superou a minha de bizonho, velho. Vai lá, Guilherme, só daí. Ai, ai, caralho, velho. Quer ajudar? Nossa, o guerreiro caiu igual. Caiu igual pedra no chão. Acho que ele tá mal aí, eu tenho que levar ele nas costas aí. Meu Deus do céu, não acredito. Boa, boa, vai lá, vai lá, soldado. É você que vai ter que levar ele. Vai, Guilherme. É, ué, ué, ué. Ah, treinamento. Quer morlhesa? Eu levo. Aí, ó. Ixi, ó o dono aí, tá abrindo aí pra nós. Será que ele vai dar carona? Ah, eu já não sei. É, tem que ser. Tem quatro portas aqui. É, eu já tinha esquecido desse carro. Discreto. Discreto, discreto. Ninguém vai parar nós com esse carro aqui, não. É, não vai não, eu não. Ué, tá porra. De novo. Que isso? Vamos buscar uma viatura. Bora. Caralho, velho. Que merda. Que a viatura capotou, velho. Tá porra. Vamos voltar. Vamos voltar, mano. Calma. Bora, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. É, claro. Bela máscara aí. Caronei, cidadão. Tá carona, mano? Carona, cidadão. Quer carona, cidadão? Quer carona aí? Ué, ué, ué. Tira a máscara aí, cidadão. Vai lá, cidadão. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, tira essa máscara aí. Ah, não tem nem condição, né, o cidadão. E ele ainda ironizou seu veículo. É? Ficou falando que o meu carro era feio. Prefere andar a pé ali, pelo que eu entendi o que é. Deixa ele. Vai ser agora, vai ser agora, hein. Cuidado, hein. Vai lá, vai lá. Ele pode fugir pela direita ali da praia, tá? Olha. Já terminou? Não. Vai pegar agora, vai pegar agora, ó. Acabou agora. Acabou agora, acabou agora. Pegou. Opa. Vamos lá. Pô, esse carro deles é osso, hein. Já não vou avisar, né. Não, muito veloz, mas é bom de controlar. Mas relaxa. É, mas imagina esse aqui que fica quicando nessa rua. Vai girar alguém, ele é bração. Esse carro quica muito aqui. Mal dele, ele é bração. Você não é, pô. Não, não. Não, não. Vai, vai. Não foi. Ô, o carro dele foi certinho na zombada, hein. Que isso. É, siga, siga. Ué, ué. Ali tem saída. Foi direto, foi direto. Direito. Direito. Olha lá, deixa eu ir lá. Esquerda. Na B, na B. Vamos embora, vamos embora. Foi embora. Lá na direita. Estrada, direita. Estrada, direita, direita. Agora que você ganha dele, vai. Ah, na reta agora. Nossa, aquele carro lá é rápido, hein. Calma, é rápido, é rápido. Ele é rápido. Ele pega um pouco mais de velocidade que a sua. Mas tá lá na frente. É, eu tô vendo eles. Eu tô vendo eles, eu tô vendo eles. E derruba vagabundo. Eu tenho curva e derruba vagabundo. Não é na entrada, não é na entrada. Olha, pode ir que tá... Olha lá, lá na frente. Olha lá, lá na frente. Vê, vê, vê. Aqui ele não ganha muita diferença sua, não. Não, não. E também tem os bração. Bate nas curvas aí. Ah, pá. Lá na frente, lá na frente. Direito, direita. É, virou a direita aí. Isso. Agora que você vai ganhar a meta. Direito. Não sabemos quantos tem, não. Não sabemos quantos tem. É, o que tá todo escuro, cuidado. É, cuidado. Não. Se eu devido aqui, toma. O problema é que tiver alguém esperando ali na frente. Ah, quando tá emboscado aqui, a gente estoura todo mundo. Porra! O que é isso aí? Vem, 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 vem. Não, não. Deixa, deixa. Treinamento. Deve ser treinamento, vai. Meu Deus, é aquele monte de bop. Agora eu não acredito. Não acredito nisso. Vai, vai, vai. Eu não acredito. Ah, não. Aquilo, não. Que desviatura do bop ali, guerreiro. Ui, aleluia. Aleluia, guarda e reio. É, guerreiro. Isso só vai vir. Ô, senhor, se eu me lembro aqui. Deu ruim, tá? Deu ruim. Como assim? Motor já era. Motor, né? Então vai e só segue ali, ó. Segue ali. Então aqui, leva aqui embaixo, porra. Aqui embaixo, aqui. Que lugar de gol de arma. Isso, isso. É a mação ali. Vai, vai. Vai na calma. Nossa, como é que esse carro não morreu ainda? Não, não sei. Não faço nem ideia, mas vai. Pô, pessoal, dá bop ali, né? Não vou até morrer. Deu pra ver o ponto branco lá. Olha lá, passou na esquerda. Sim, sim. Vai, vai. Olha lá, descendo lá o vinhedo. Desgramado, velho. Nossa, você pegasse o desgramado, velho. Olha lá. Porra, ficou com desgramado. É, mas nós já sabemos. Motorzinho quebrou, fi. Nós já sabemos como é que ele é, vai. Meu Deus. E agora já era. Vê lá embaixo, lá. Você vai virar lá embaixo, vai reto. Não, aqui já era. Foi reto, eu acho. Foi pra esquerda, foi pra esquerda. É, eu também acho que não, pra gente teria visto. Vai direto aí. Não, mas aqui já era, não anda mais. Foi eu. Vamos ver se ele vai passar lá na ponte, vai consertando. 2 a 0 da Silva, viu? Ai, sai agora. Essa porta não foi eu, não. Puta que pariu, velho. Desgrama? Deu uma porrada ali, velho. Que merda, velho. Desgrama, velho. Eu acho que é os caras lá da favela, menino. Que coisa, ainda bem que ele bati, enfim. Eu acho que é de lá, mano. É de lá. A gente vai passar lá e vai entrar lá dentro. Você vai ver se não é eles, velho. Tá, vai. Cuidado, viu? Ih, olha eles aí. Não é isso que você tá pensando não, tá? Não é desse jeito que trabalha, não. Vai. Desce rápido, desce rápido. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, tio. Já tão aqui, já tão aqui. Já sabe, né, ladrão. Já sabe, né? Melhor se entregar de boa aí. A gente já te conhece, hein. Tá, porra. Explodiu alguma coisa lá, hein. Já foi o seu carro, tá? Já foi o seu carro. O senhor é o próximo. Se rende aí. Se rende. Se rende. Se rende. Se rende. Já foi o seu carro. Ai, caralho. Vou dar um tiro do idoso, tio. Caralho, que tirotei lá dentro, hein. Uma, duas, só lá. Deve ter muito. Eles não são loucos. Vai tomar tiro de fuzil. Vai morrer todo mundo. Ele tá falando de máis, vai meter bala nele, hein. Agora eu tiver espaço de servir. Tem que caber? Acho que ele já tá dois no máximo, esse carro. Vou abrir a outra parte ali. A gente vai entrar nessa porra aí, mano. Vai meter bala, filho. Se entrar, vai morrer. Tá, tem um na esquerda, tem um aqui na esquerda, eu acho que tem um atrás da porta, cuidado. É, eu acho que tem um sem caminho de calça preta pra andar pra aqui não, aqui atrás da porta não, ele tá fazendo a comerzinho lá da esquina, lá da entrada, lá da porta, tá vendo? Ele toda hora abre lá, o guerreiro, o guerreiro tá pegado aqui, lá na esquina, lá dentro, aqui atrás da porta tem um visual, tô vendo aqui. A porta tá fechada, pô. Fechou agora, fechou agora, tá aberto. Tá, pra ver essa porta tá, tá uma só aberta. Tá, mas eu consigo. Tá, você tem visão de um que tá na esquerda e o outro? Tá, lá no fundo, lá no fundo, atrás da porta, atrás da porta. Tá aí, tá aí? Tá atrás da porta, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Acho que ele tá aí na direita aí, ó, senhor, do senhor aí, ó. Caralho, ele falou que tem um cara aqui, ó. Tá, se aproxima aí, cadê vocês? Tá, então ele tá na curta aqui, tá na curta, ele tá perto de mim. Então tá, vou falar assim, ó. Três entram ele no... Ó, três entram ele no reto e o outro ele pra esquerda, pô. Tem que olhar pra esquerda. Nenhuma das portas, nenhuma das portas. Vambora, vambora. Então vambora, então, ó. Vambora, é isso. Vai. Vambora. Tá fechando. Cuidado acertar em nós aqui, pô. Ó, um caiu, ó. Não sei por que ele ficou botando a cara na porta. Tá, vai. Três, dois, um, vai. Três, dois, vem. Oi? Ô, tá o quê? Tá na porta, o outro ali? Tá não, né? O general caiu. O general, velho. O general caiu, o general caiu. Eu tenho que ganhar essa pistolinha aqui, velho. Eu tenho que ganhar essa pistolinha aqui, senão vai dar ruim, filho. Eu não vejo o cara, pô. Faz o seguinte, faz o seguinte. Quando eu falar já, você vai ter que ir por trás desse balcão ali e ficar na direita, correto? Você vai conseguir olhar pra ele lá. E eu vou correr e vou tentar pegar ele. Calma. No já eu vou avançar, calma. Aí é o seguinte, se eu cair, você vai me levar pro hospital. Você vai matar essa porra. Não, não, eu vou. Fica aí, fica mirando. Acabou, 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 acabou. Porra, falei que ia pegar esse filhado. Eu falei, tio. Limpo, limpo. Vai. Só pega as coisas daí que tem que levar o general. Pega o general, pega ele aí, pega ele. Vem, 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 vem. Vou pegar o outro. Bota dentro da viatura. Vou pegar o outro aqui. Ai, vagabundo. Ai, vagabundo. Vai roubar o Omnation Karate. Vambora. Meu Deus do céu. Eu não quero levar o terceiro não. Vambora. Aí, aí. Poxa, eu quero levar o terceiro agora. Vambora. Liga pro médico, já fala já que a gente tá indo pra lá, hein. Pra ele ficar de prontidão, né. Vambora, vambora. É assim, né, mano. Ah, Tonho, por que você nunca faz lojinha? Porque não dá graça, porra. Não dá graça. Aí eu deixei pro último episódio aí. Eu não sei se isso aqui é o último. Pra vocês verem como é que a bala entra, cara. A bala encaixa. Que trouxa, porra. Não tem como, caralho. Deu fogo e entrou pra dentro de uma... De uma Omnationzinha. Não toma, porra. Vambora, vambora, vambora. Tem que tentar salvar. Tem que tentar salvar, caralho. Aê, aê. Apareceu. Vambora. Dois guerreiros aí, dois guerreiros aí. Tomaram tiro de pistola, os dois. Pô, o guerreiro tomar tiro no colete de esmaia? É, não aguenta baque, né. Muito treinamento, mas não tem muita ação, entendeu? São meio dedo duro, não consegue atirar, entendeu? A gente tem que, tá ligado? Executar dois, aí tem que trazer eles. Aí fica difícil. Peraí, esse daqui tomou dois tiros no colete aqui de esmaio. O general já tá melhor, ele mesmo já deitou na maca ali. Ali, o general já tá descansando ali na maca ali, ó. Opa, senhor. Opa. Desculpa aqui, seu polícia. Acabaram de roubar minha moto ali, ó. Onde, onde? A gente tá trabalhando ali. O cara tá passando de moto a moto vermelha. Dois caras, um tá sentando. Não é esse cara aí, não? Não, não, não. Calma, calma. Eu só tô testando, cara. Não, não. Oh, oh. Deita aí, deita aí. Deita aí, deita aí. Deita aí, deita aí. Qual é a moto lá? Qual que é a moto? Qual que é a moto? Uma 1.200. É um cara sem camisa, mano. Tá, tá. E um tá de camisa vermelha também. A gente tá com... Tá tendo aqui que... Fazer uma coisinha aqui. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai atrás, correto? Correto, mano. Vou ficar tranquilo que o... Tá ligado? O cara aqui que é bom de tiro tá por aqui. Vou pegar ele. Quem é? Ah, quem é? Tá olhando pra ele, ó. Esse aqui é? Não, por mim. Ah, esse aqui. Calma, calma. A gente vai atrás já. É uma 1.200 branca, né? 1.200 azul. Ué. Ela é azul escuro. Correto, correto. Beleza? Tranquilo, a gente já vai atrás lá. Só esperar aqui e vamos ver o que acontecer aqui. Depois eu vou ver ali, obrigado. Entendi, entendi. Os dois... Ah, esse. Pô, a gente não parece que tá na praia. É o que, senhor? Tinha um dono rinho aqui. É, cuidado, esse. Vai ficar tranquilo que o cara que deu o tiro já não tá mais vivo, doutor. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não, vou atirar aí. Ah, tá tranquilo. É, clicar aqui no guerreiro aqui, a praia. Caralho, vou esperar, galera. Vou esperar. Vou esperar um pouquinho aqui que você tá ligado, né? Ah, quando é pra atirar, nós atira. Não tem essa, cara. Já volto, mano. O que, doutor? Cuidado, cara, ele é do seu lado aí. Vai que você faz uma culpa errada aí. É, mas eu tô preparado já. É, mas ele não faz culpa errada não, ele. Exatamente, tá vendo aí, ó. Doutor, você ouça ele. Vai, vai, vai. Aí, doutor. Ó, esse doutor é o melhor que tem aí. O melhor, o melhor, o melhor. Ele é o melhor plantio que tem plantão hoje, né? Tá roubando aí, mas a gente precisa de ir pra uma coisa lá. Tive que botar minha pistola pra funcionar, você viu? Aí, ó. Pronto, ó. Como é que foi a situação lá? Ah, tranca o ar. Não tem nada, né, pô. E as táticas? Olha, eu não passei não, viu? Não é a tática. É pra mim, colete. Aí, porra, cadeira, gente. É eles, é eles, tá? É eles. Vai. Vai, desce. Desce. Parou, vai, desce. Vai. Desce, desce. É isso que eu quis que eu... É desobediência mesmo. Tá fazendo o dedo arrombado? Então tá bom. É isso que eu queria mesmo, velho. Pô, aí é, você. Essa moto não dá pra pegar, não, velho. Mas você sabe quem perde o potência, né? Esses caras aí roubaram o cara e a mecânica. É eles, tá? Tem despesa de caras. Ah, vambora. Ele não. Obre de novo. Isso aí eu não vou nem falar, porque eu vou passar por cima na cabeça. Você vai ficar sem dedo. Eu, ó. Morreu os dois. Você vai ficar sem dedo. Bora, cidadão. Bora, cidadão. Bora, cidadão. Bora, para. Cidadão, nada. Esse daí vai ser indigente. É um vagabundo. Vame, digente. Vame, digente. Você tá metendo o louco, velho. Porra. Vai, direita, esquerda, esquerda, esquerda. Esqueda, esquerda. Esqueda de novo. Esqueda de novo. Esqueda de novo. Eu acho que vai fazer subir até a cabeça. Porra. A gabula é osso, gente. Que desgramado, velho. Já liga para a família. Ele vai cair. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. Aí a gente não passa, não. Aí a gente não passa, não. Passa, passa. Entendeu. Passa, passa. Só lá. Aí quebrou. Aí é palhado. Só um turno. É palhado. Vai, vai. Acho que eles voltaram, hein. Não, não. Vai, vai. Não viraram. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tá mais direitão. Vireu a esquerda. Vireu a esquerda. Vamos ver se a gente pega. É. Ah, não. Acho que pega. Não sabia tudo. Mas eu não sei pra... Ah, virou a direita. Eu ia ter virado direita ou esquerda. Aí ele aí, ó. Sabia. Ele tentou chutar nós. Sei lá. Estranho, né? Ah, de novo? Não, mano. Meu Deus, velho. Já passei ainda cagado da primeira. Não tem como duas vezes não. Ah, vamos cair mesmo? Ele tá esperando? Tá esperando Ah não, a próxima vez o carro tá ficando o freio, quebrou o freio Não é? Roubaram o carro ali? Volta, volta no carro branco, volta no carro branco Pega aqui carro branco Pega, 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 é o dono do carro Cadê? Foi pra onde? É vagabundo, é vagabundo Direita, direita Direita, direita Direita, direita Virou a direita não, virou ele É ele aí, ó Vai parar, vai parar Ele tá atirando? Sai, sai Sai do carro, vamos pra cima Tá bom, tá bom, tá bom Você vai morrer Você vai morrer Caralho Para, para, para Tá, olha a moto aí Desce da moto, Joe Vai, desce da moto Desce da moto, desce da moto Desce da moto, desce da moto Bota a mão na cabeça Vai, rápido Deixa os cara passar aqui, vou furar o pneu dele, velho Meu amigo Tem que levar esse cara pro hospital, hein Tá com alguma coisa armada, ele? Alguma coisa? Vê aqui A faixa tem um pouquinho Vê aí Você tá preso Não existe porte nem pra isso se você for militar Você tá preso O que que ele tem? Não existe porra nenhuma de ser munição de Glock, não A gente pode arrastar pra cima de mim não pro seu militar Não, não, sem não, sem não Eu também Sem munição de Glock, ainda quer pagar de militar Meu porte é especial Seu porte é especial Seu porte é especial Eu quero vencer aí Presta aqui, seu nome Qual, qual que é a sua doença? Meu QRA? Vai, vai olhando pra ele Não, pô Quero saber Você não é especial Vai ver como ele enquanto eu olho aqui É engraçado Fica de olho nessa moto Eu posso te amassar aqui pra ver como é engraçadão Deixa eu entrar aqui pra proteger Ah tá Vou empurrar esse carro Os caras tão ali na praça Quem, quem? Tão ali na praça Os dois de moto ali É? Se passar aqui estoura, tá? Estoura Deixa eles Olha lá eles passando aí Tão vindo lá na esquerda? É, eles tava parado Deu um tiro de doze pra cima Lá no beco Lá no beco Lá no beco Tá vendo? Vai estourar eles Vai, se pegar pegou Tem demais velho Olha esse vagabundo aí Eles aí, ó O carro de trás tá junto? Tá Próxima coisinha a gente pega Tá Próxima coisinha Esse carro aí, tá junto? Dá uma ideia Acho que não Tá Se seguir a moto, tá 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 em alta velocidade mesmo? Vai continuar nessa merda aí? Será que é o cara correndo atrás? Ué, ué, ué Que que é, irmão? Tá correndo aí, caralho Que? Tá, beleza, beleza É o dono do carro Lá atrás, lá atrás, lá atrás Lá atrás, lá atrás Atrás da gente Ó, ó Esse aí pegou, Guilherme Agora pegou Que estranho, velho Peguei, ó Acho que eu peguei o pneu, tá Acho que eu peguei Eu acho que eu peguei o pneu dele Eu acho que eu peguei o pneu dele Pegou, pegou Pega na minha, porra Você tirou no chão, sua arrombada Acho que eu não vi Não, ele gritou Toda vez que ele cometeu um anjo, acedendo Só mais usar a taser, velho Eu vou usar a taser dele Cara, tentaram roubar o carro do vagabundo morto Tá, se você vier a turma, eu tô com um problema dele Tá, tá Tem problema de bater de frente com os outros Aí, ó Aí, ó Nossa Quase Vai ficar girando aí Vai ficar girando aí mesmo? Bixi, eu vou quando eu pegar esse bicho aí Acho que vai ser o cara que eu vou moer mais Ah, eu acho que vai ser uma despedida boa pra mim aí, filho Porra, pra mim Pra mim vai ser uma alegria Castigado Atrapalha não Quem? Um lugar de sirene na cabeça desses pra eles Eu não vou apavorar a minha Vai isso Código de sirene Vai Máximo 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 Meu amigo Vai tentar te levar pro memulo 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 Pô, o bicho é palhaço, né, mano Carai, velho Uau Carai, mano Nossa Quando eu pegar esse cara Meu Deus do céu Nossa, ele tá dando muita sorte, agora não tem freio não, tá, não tem freio não, tá, não tem freio, não tem freio, não tem freio, não tem freio, já tô avisando, não tem freio. Fala, fala, fala aquilo, ah calma, aquilo não existe não, agora é só chutar, vai direto. Agora eu não tenho freio não. Curseta a viatura, o aviator tá de boa, tá contacts Ainda bem que eu perguntei se tem uma porta, é só você segurar aí Ah, é que a porta eu deixei ali na... Olha lá na frente, olha lá na frente, na direita Direita? Sentindo o prazo aí Direita Ali na direita? Ai, olha eles aí de frente Ai meu Deus do céu Vou derrubar eles Ah, você é palhaçada demais Vou derrubar, agora vai Falei, dá um taste ali Não atira nele Tá pegando o cara lá, tá pegando o cara Tá pegando o cara Parou Para, para, para Corre não, tá? Corre não Corre não Eu ia perder o feio, tá? Pela gracinha, agora vai os dois sofrer muito, né? Positivo, positivo Tira essa merda Errou Tira o capacete Tira o seu capacete, porra Calma aí, calma aí Mostra o dedo pra mim aqui Deixa eu ver aqui essa máscara Ai, ai, ai Olha os bisões Olha os bisões Olha os bisões Não bate Não, rapaz Não, rapaz Eu sou louco 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 Por isso que eu tô aqui Vai ver, eu vira Para o que falou Você para de coisar meu amigo Cadê o delegado? Vira carai Cadê o delegado? Cadê o delegado? Fala Fala Eu vou arrumar aqui o Cleiton O advogado aí Esses caras vão ver aí Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz O braquinho Leva um fake Olha o Cleiton aqui Como é que é, ó Cleiton é esse cara aqui, ó Cleiton Ô, ô, ô Seu boina preta PM Não dirija esse tiro a mim não, tá? Ah, eu gosto de fazer outra coisa, porra Calma aí, calma aí Calma aí que agora eu vou falar com os dois Fala aí, fala, fala Ô, ô, ô Seus dois Como é que eu posso fazer? Esse cara tá metendo no louco, né? Todo exército brasileiro Saiu de cima da viagem aí, por gente Ai, 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 ai Fala, fala, fala Você tá achando que isso aqui é uma brincadeira, né? Você tá achando que a gente tá aqui brincando, não tá? Não, não tô brincando Quem é que tá brincando? Tá não? Não, não tô brincando Tá não? O que que você tá fazendo aqui então com a moto? Você tá achando que eu tô de gracinha? Eu tô, eu tô, ó Eu tô Tá achando o quê? Vai ficar encarando meu militar aí mesmo, vai? Sim, sim, sim É outra Tá, você é o próximo, viu? Vai, fala aí do rosto da militar aí Fala de novo Fala que você vê meu rosto, fala de novo Vai, fala do rosto dela Caralho Que balança, véi Fala do rosto dela Fala do rosto dela Porque esse aqui tá com o dinheirinho mais ou menos extra Olha pra mim, pro seu azar Olha pra mim, pro seu azar Hoje é meu último dia de trabalho, meu Meu último dia Último dia Fala de novo Fala de novo É Seu capacete, seu capacete Vou tirar aqui Você não tem noção, tá? Nem noção Parabéns pelo serviço aí, pegar os bandidos aí O que que ele fez, vocês roubaram vocês? Roubaram o robô mecânico, o mecânico tava mexendo Ah, foi ele que roubou o mecânico, né? Tão vendo aqui a morte dele Isso, foi Bom serviço aí É o espalhação, é o espalhação É o mecânico que pode tá aí no... Tirar lá na... ADP? Tá, pode... Pede ele pra vir aqui Consegue vir aqui? Consegue vir lá, avisar ele lá do rosto Vai lá, vai lá, avisar ele lá Vamos lá rapidão avisar ele lá Tranquilo, tranquilo Qualquer coisa a gente vai tá lá na ADP, hein? Tá bom, tá bom Isso, isso Deixa eu te falar Você tá lembrando com um dos maiores assassinos que tem nessa cidade, tá? Você fica na sua aí que a gente não tolera brincadeira não Tá bom? Tolera não Você conhece a família desse aqui? Caiu? Você tá ligando com o maior estelionatário aqui na cidade, tá? Você é estelionatário? Você é falastrão Eu quero ver você continuar roubando os outros, sabe como? Com uma bala enfiada bem no meio da sua testa, tá? Tá bom? Deixa ele vir pra contar pros amigos dele É, mas... Ué, mas aí... Aí você tá furando o pneu da moto do mecânico Aí... É, mas alguém pode... Não, o cara foi lá avisar, pô Mas o pneu traseiro tá furado Não, não, qualquer coisa o mecânico certo, ele é mecânico É... Tá, tá, tá Você conhece a família desse cara aqui? Deixa eu te falar, deixa eu te falar a cena aqui Só o irmão dele Você é irmão dele? Olha pra ele aí, olha pra ele aí, ó Olha lá Tá vendo que ele é culpado? Tá, agora o velório dele, ó Vai ser caixão fechado É assim funciona? A pena a luz do dia? É, os caras não tem escúpulo não, pô É, roubando Tá, ô da Silva Aí sim Ô, Kate também Presta atenção aqui Arranca a pistola aí, Ice Arranca a pistola aí Você vai dar um tiro no meu ombro aqui Da Silva Esse cara aí, ele atirou contra eu, certo? Sim Ele atirou contra eu e o senhor acertou O senhor acertou O senhor acertou bem a cabeça dele de 12, vai Sim, sim Pronto, senhor Caramba, senhor Me ajuda, me ajuda aqui, Guilherme Doeu, doeu, doeu Tá atingido Já foi recolhida a arma dele aqui, já Vou levar, vou levar, vou levar Me leva, me leva Ai, ai Vai, guerreira Pode soltar, guerreira Achei que você não colhe Ai Não, não Não colhe não, guerreiro Tá maluco? Você atirou contra o militar hoje Vai Vai Vai, vai Vai O cara ali vai buscar a moto dele daqui a pouco Vai, os dois falastram Vai aposentar? Boa, guerreira É Ia até recomendar, senhor Que tá estranha aí a mira, hein Pode só ter que pensar no senhor aí, certo? Sim, senhor Eu dou respeito, mas a mira do senhor tá meio enferrujada aí É, guerreira Ah Vi que o senhor entrou, parece que tava com a mão tremendo É, eu Deve ser Muitos anos aí, certo? Sim, sim Acho que eu tô tentando mostrar mais do que a minha capacidade, entendeu? Sim, senhor Rapaz O senhor de novo O pneu da bola se furou, rapaz Caramba Já viu o senhor hoje umas quatro vezes, hein? Ainda bem que não é eu que tava deitado lá, hein? Caramba Fala dentro Bate a cara, cinquenta vezes Acabou de entrar aqui, ó Aqui, ia pra ele, ó E aí doutor, você que é o doutor, eu tenho que levar? É, porque eu tô com o skin check dele pra fazer o tiro. O tiro foi no braço, ele tomou o pé. É, já sabe, já sabe né Guerreiro. Que que é? Aí da Silva, acho que eu consigo Guerreiro. Consegue? É, pode ser aí mesmo, não precisa ser mais em cima não. Vai, consigo. Boa, boa. Tá bom, tá bom, é isso. Tá Guerreiro, isso aqui é uma trinta e oito que eu tomei um tiro de um miliante, tá? Trinta e oito? Tá. Toma aqui um, Dacil. No braço. Que tal, Dacil? Meu. Aproveitar o momento aqui pra falar com o senhor, certo? Sim. Foram quanto tempo aí já de serviço militar, Guerreiro? Tá lembrado? Ah, foi uns dois anos já. Pois é Guerreiro, o seu documento Guerreiro, tá em cima daquela mesa ali ó. Qual? Ali ó, tá vendo aquela mesa ali do canto? Tô vendo. Da direita ou da esquerda? Dá de olhar o seu documento lá, Guerreiro. Vai doer um pouquinho, Guerreiro. Tem. Tá pra ver, Guerreiro. Ah. Certo. Lá tá escrito, Guerreiro, se o senhor é voluntário ou não de continuar, porque o senhor está sendo dispensado o seu serviço obrigatório, certo? Sim, senhor. Tá onde? Tá na direita ou na esquerda? Tá na direita, no computador da direita ali ó, do canto da direita, onde tem um mapa ali ó, tá vendo? Deixa eu te falar. Tá. Uma vez comando, sempre comando, Zil Guerreiro. Entendi. E aí? Independente da sua decisão. É. Tá. Calma aí que eu tenho que tirar umas dúvidas aqui antes. É. É que eu, sei lá, uma vez você falou que, que o comando, sei lá, se eu sair ia tomar bala. Não foi isso que eu ouvi direito? Foi. Consegue te escrever pra ele aí, Souza, o que que ia fazer parte desse grupo aí? Ah, uma vez entrou, não tem como sair mais não. Tá, mas é. Tô aposentando hoje da Silva. Entendi, entendi. Mas mesmo assim, você vai continuar? É. Pô, não. Vou pra rua, Guilherme. Vou pra rua. A rua sempre foi nosso lugar, Guilherme. Exatamente, mas é. Mas se eu sair, tá de boa? Tá de boa, Guilherme. Tá de boa, Guilherme. Esquenta a cabeça aí, vai comigo. Calma. Você já demonstrou tudo, Guilherme, que eu precisava já. Entendi, entendi. É. Mais uma outra coisa aí que eu preciso. Antes de eu tomar essa decisão aí. Ah. É, então. Não sei se o senhor sabe, mas eu acho que eu bati em muitas pessoas aí na rua, né? Então, eu tinha que pelo menos ter uma identidadezinha nova aí, ó. Consegui um bom direito aí. Ah, tá. Se você quiser eu faço cirurgia no cirúrgico aí, ó. Não, cirurgia não. Do jeito que a gente dá. Providencial, passaporte. O problema é com passaporte, identidade nova, entendeu? Tá pensando em quê? Sair pra conhecer outros lugares? Exatamente. Eu tô novo ainda, né, senhor? Tá bom. Vai fazer o seguinte. Hum. Você sabe que você não consegue enganar ninguém, né, da Silva? Embaixo ali, ó. Não. Aquelas faças ali já tá tudo pronto lá, Guerreira. Do lado direito ali, ó. Tá vendo que tem uma reczinha com dois? Sei. Do lado seu papel, dois negócios negros ali, ó. Sei, sei. Embaixo, já tá, Guerreira. Pode ir lá. Correto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Deus do céu, véi. Já tá porra nenhuma. Isso aqui. Deixa eu ver aqui. Pegar papel aqui. Pegar papel aqui. Esse papelzinho. Eu vou abrir um pouquinho aqui um pouquinho no braço, mas... Nada graças. Deixa eu entregar um negócio pra gente, Sousa. Deixa eu entregar um negócio pra você aqui, Guerreiro. O quê? Sousa, afasta rapidinho. Abre isso. Eita, porra. Dá uma sarrada aí, calma aí, ó. É. Guerreiro é doido. Aí. Guerreiro, um dia esse telefone vai tocar, viu? Esse telefone aqui vai tocar? Vai. Entendi. Vou tá sozinho, não. Vai tá os Guerreiros que você conhece. Sim, sim. Ah, já sabe quem são. Entendi. Fala, Guerreiro. Só assistindo o documento. Ô, senhor. Ô, senhor. Só uma coisa que eu vou pedir aí. Só sobre a identidade. Não tem como você botar um nome que eu escolher, não. Porque esse nome aqui, Sabaretid da Silva, não existe não. Sabaretid. É. Sabaretid, eu acho que se eu falar que meu nome é Sabaretid, eu vou tomar uma porrada, eu acho. Esse cara aí brincou, né? Ah, tá bom. Não, tem um nome em cabeça aqui, se eu conseguir colocar lá. Ah, pode falar. Vou botar Zé Elias lá. Zé Elias, tá bom. Exatamente. Brasil. Claro, senhor. Eu vou pegar ali, eu vou assinar ali no computador então, hein. Brasil. Vai lá, Guia. Senhor. Ah, salvei sua vida, né? Se você não me liberar nessa porcaria. Vai pra casa do caralho, tio. Vamos preencher aqui, vamos preencher aqui. Aleluia. Aleluia. Dinheiro nós fez, hein. Dinheiro nós fez. 3 milhão e 700 pau, velho. A gente tem. Muito carro. Já tem a casinha lá na favela. Já adiantei meu lado, pá. E aí, nós vamos fazer mais dinheiro, tá? Nós vamos fazer mais dinheiro, porque eu quero é dinheiro, irmão. E eu quero achar mais pena mais vagabundo, tio. Calma. Troca de dinheiro. Não, não. Senhor, tá preenchido lá, tudo certinho. Preenchido, guerreiro. É isso. Deixa eu ver se eu tenho força aqui. Posso deixar as coisas tudo lá. Tá. Tem algumas coisas aqui ainda que eu tenho que passar aí do Meliante lá da Munejo. Excelente, guerreiro. TKS por todo o serviço militar prestado, guerreiro. TKS. Muito bom, viu? Os seus serviços estão atualmente agora, guerreiro. Dispensados, certo? Mas não acaba, viu? Sim, senhor. Eu te falei. Uma vez, sempre. Vai. Pode ir, guerreiro. A minha tatuagem tava mostrando. Sim, senhor. Vou botar tudo ali então, hein? Lá dentro do balão. Aí. Fui liberado. É, guerreiro. Mano, tem uma porra da tatuagem. Tá quase aparecendo ali, velho. A tatuagem que eu fiz, mano. Quase, velho. Quase. Cadê o cabelo? Lógico, é implante, né, tio? Nossa Senhora. Pronto, ó. Guardei tudo, tá ligado, ó. Agora é o seguinte. Agora eu vou ter que guardar tudo lá, ó. Fal, glock, dinheiro sujo. Dinheiro sujo. Não vou guardar, não, tio. Esse dinheiro aqui eu peguei. Essas armas também, mano. Estamos liberado. Vamos tirar aqui. Vou botar minha roupa já também. Calma aí. Se liga, se liga, se liga. Eu guardei só em Bel e as munição. Por quê? Porque ela é registrada, tá ligado? Essas armas, tudo que tá aqui comigo foi aqueles caras da Amunation lá, mano. Que eu deitei, tá ligado, os caras? Eu vou pegar aqui a paradinha agora e vou meter o pé, fi. Calma, calma, calma. Tem que ser o quê? O patinete, tá ligado? Ninguém vai desconfiar de alguém com patinete, tá ligado, mano? Vamos lá. Por quê? Porque minha arma... Ih, meu porte eu perdi, né? Putz, o quê que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá pegar e devolver, mano. Putz, eu acho que meu porte eu perdi, né? Porte militar só, velho. Hum, vou deixar dentro da casa então, velho. Vou deixar dentro da casa esse dane, fi. Vou meter o pé já, velho. Acho que eu vou fazer isso, velho. Vambora, vambora, vambora. Eu vou guardar as coisas tudo lá na... Lá na minha casa, lá na favela, tio. Eu vou deixar essa porcaria aqui, mano. Não tá comigo mesmo, tá aí, ó. Essa porcaria dessa Glock aí, mano. Já tamo com outra aqui. Vou botar uma mascarazinha, botar um chapéuzinho, tá ligado? Ah, vou meter o pé daqui dessa porra, tio. Ah, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sabia, mano. Eu queria sair desde a primeira vez lá, guys. Vocês lembram, né? Que eu falei que eu não queria ficar. O problema é que eu ia tomar a bala, meu irmão. Você viu como é que é o EB, essa desgrama, fi? A bala ia comer, você falou que não, irmão. Já tinha visto o rosto de várias pessoas, pá. Essa porra é sinistra, tio. Imagina o tanto de cara que a gente já passou ali, mano. Que reprovou na parada do EB. Pediu pra sair. Pediu pra sair, não existe não, mano. Se o cara quer que tu fique, tu vai ter que ficar. Não tem como vazar, não. Acho que a gente pegou experiência aí no rolê, tá ligado, irmão? Agora eu vou meter o pé aí, ó. Ó, ó, ó. Beleza, 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 beleza. Aí você me fala, pô, Tom, você é um bração. Me fala em que que eu bati aqui. Perdi todo o colete. Ainda bem que eu tava de colete, irmão. Meu Deus, que que é isso aqui, cara? Não tem nada, véi. Que que eu bati, mano? Meu amigo. Vambora, vambora. Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Vambora, vambora, vambora. Mano, eu tô com as paradas do cara aqui ainda, tio. Eu vou guardar dentro aqui, por favor, por favor. Não tem ninguém, por favor. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém me explicar, tá ligado? Vou ter que me explicar, pá. Tranquilinho, tranquilinho. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Safe, safe, safe. Não tem, não tem. Mano, eu vou esconder minha moto aqui, tá ligado, filho? Vou botar bem aqui, ó, aqui dentro. Deixa a trancadinha. Vou guardar tudo dentro da casa lá, tio. Vambora. Mano, é essa casa aqui? É essa? Acho que é, né? É ela, é ela, é ela. Vambora, vambora. Pessoal, entra aqui, tem cheio de arma aqui dentro. O idiota não tirou as paradas dele, mano? Que ele me passou? Quer ver? Olha só, hein? Tomara que... Tomara que tenha, mano. Que ele é palhaço, tio. Tomara, tomara. Tem nada, tem nada. Vambora, hein? Vou guardar aqui essa parada aqui, tranquilinho. Era me ter pegado em a Glock também, né? Que desgrama, velho. Foi burro, velho. Eu pensei em alguma coisa, mas pensei errado, tá ligado, tio? Ih, agora eu tenho um celular e outro... É, esse outro celular eu vou guardar, tá ligado? Porque ele mencionou que ia ligar, né? Deixa aqui. Safe, safe. Tem coisa de roupa aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, mano. Tá tranquilinho. Tá tranquilinho. Tudo guardadinho. Agora é o seguinte, mano. Não tem nada de errado aqui comigo, não, né? Não tem nada de errado. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Ó, ó o gol. Ó o gol, hein? Ó o gol, hein? Ó, ó. Ó como é que joga, ó como é que joga, hein? Ó. Ó, ó o chute. Ó, lá no cantinho, lá no cantinho, ó. Aquele cantinho é melhor que tem, tá ligado? Ó, 3, 2, 1. Ah, calma aí, né? Pô, calma aí, carai. Calma aí, calma aí. Ligaciones. Ih. Tô devendo ninguém, não, velho. Alô? Fala, irmão. E aí? E aí, guardou o telefone, hein? Telefone? Guardou o telefone que eu te passei. Ah, carai. Pior, pior. Agora tá entendendo, general. Não pode falar muito alto aqui, não, velho. Fala não, não fala não, que isso aí já foi passado. Sim, sim, sim. Fala aí. E aí, o que que cê tá arrumando? É, nós esteve aqui, né? Se esconder um pouquinho aí, né? Tem que limpar um pouco a imagem aí, tá ligado? Mas tá bem escondido aqui, tá tranquilo. Como é que é o senhor aí? É o seguinte, eu tava precisando de dinheiro, certo? Sei. Tem que me ver na cabeça aqui umas ideias aí, senhor. Caralho, ele peidou, velho. Entendi. Então, eu também tenho umas ideias aí. Consegui fazer uma graninha já nesse meio tempo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma grande daqui a pouco aqui com os caras aqui. Eu não sei se o senhor vai querer se envolver aí, entendeu? Tá. Vai querer todo mundo ou só eu? Então, se o senhor quiser, tem mais gente aí. Tá precisando de mais algumas pessoas. Os banho preso tá na rua. Tá na rua, então. Todos. Mas eles... Mas não tem problema se envolver com esse tipo de pessoa aí, não? Não, não. Ninguém tem problema com nada, não. Tranquilo, tranquilo. Tá, ó. Eu já tenho o plano certinho do que a gente vai fazer. Então, se você reunir eles, eu vou te passar o local. Você vai chegar aqui e vai procurar pro tal de Zé Elias, né? Que é aquela identidade que você passou pra mim, né? Já tinha até esquecido. Zé Elias, senhor. Zé Elias, exatamente. Aí você chega aqui pro Zé Elias todo mundo conhece aqui na região, entendeu? Safe. Depois dessa daí tem uma outra aí. Muito dinheiro. Tranquilo, tranquilo. Então eu vou desligar aqui e te passar o local então. A gente chega aqui e já faz um planozinho aí. Mas tem que chamar o pessoal. Show, manda a Loki aí. Ok. Tchau. 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 Tchau.